Olá, seja muito bem-vindo ao canal Melhor Avali Comissora de Alimentos e seja muito bem-vindo a essa nova série aqui do canal Falando com o Dono. Nessa série eu quero falar com você que é dona ou gerente de um serviço de alimentação, de um restaurante, de uma padaria, de uma lanchonete, de uma cafeteria e que deseja ter um bom faturamento, ter bons resultados no seu estabelecimento. Aqui eu vou te dar dicas e dizer pra você o quanto é importante tomar alguns cuidados e mudar algumas estratégias pra ter esses bons resultados no final do mês. Eu sou a Maiara Valia, sou consultora alimentar, atua mais de seis anos com consultorias em serviços de alimentação, grandes franquias e por isso eu posso te dar várias dicas que vão te ajudar. Então se você tem dúvidas, quer bons resultados pro seu estabelecimento, vem comigo! Você que é um dono de um serviço de alimentação, independente do tipo de serviço de alimentação, se é uma lanchonete, se é um restaurante, uma pastelaria, uma sorveteria, você sabe o quanto os cuidados com as operações, os processos, os serviços e a equipe são importantes pra ter bons resultados no fim do mês. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, dos três pilares que são essenciais pro sucesso de um serviço de alimentação, que são as operações, a equipe e os produtos e serviços. Vamos falar um pouco então do primeiro pilar que são as operações. As operações são todas as tarefas, todos os procedimentos que são realizados dentro do seu estabelecimento, tanto na manipulação dos alimentos, como na parte de higienização desse estabelecimento, mas também toda a parte administrativa, de compras, de recebimento, de avaliação de fornecedores, toda a parte de gerenciamento da equipe, tudo isso deve estar muito bem alinhado, esses processos têm que acontecer de maneira organizada e eficiente pra que haja bons resultados e tenha um maior aproveitamento então de todas essas atividades, sem perda de produtividade, mas pelo contrário, tem uma produtividade que atenda a demanda do seu estabelecimento. O nosso segundo pilar é a equipe. E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não capacita a sua equipe? É essencial ter uma equipe muito bem treinada. Não só pras etapas de manipulação, mas pra todas as operações que esses colaboradores realizam. Não adianta eu ter excelentes processos se a minha equipe não sabe realizar essas operações na prática. Isso faz, além de eu perder a produtividade que eu preciso pra atender os meus clientes, que eu tenha perda de produtos por causa de falhas no processo e com isso eu tenha prejuízo, eu tenha desperdício de alimentos, ou até desperdício de tempo, o que também é muito valioso dentro de um serviço de alimentação. Então, a minha equipe precisa estar treinada, precisa estar capacitada pra que possa realizar essas operações de maneira que faça com que esse bom funcionamento aconteça também na prática. Além da capacitação que a gente fala, né, que é essencial pra esse funcionamento do estabelecimento, a capacitação em relação à higiene pessoal, higiene dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos, é uma capacitação obrigatória. É importante que você conheça a legislação federal RDC 216 pra que você possa capacitar os seus colaboradores também nesses quesitos e estar em dia com a fiscalização. E o nosso terceiro pilar são os seus produtos e serviços. Vamos falar um pouco de produtos primeiro. São as matérias-primas que você compra, né, que você abastece o seu estabelecimento pra preparar as refeições, os pratos pros seus clientes. É essencial que você tenha bons fornecedores, que eles te atendam no prazo e também que ofereçam matérias-primas de qualidade, matérias-primas dentro de prazo de validade, matérias-primas que estejam, né, adequadas pra consumo, que você tenha segurança em oferecer esses produtos pros seus consumidores. Todo o cuidado também com o produto é essencial no seu recebimento, no armazenamento, durante o preparo, pra que eu não perca a qualidade e a segurança dessas matérias-primas e possa colocar em risco a saúde do meu consumidor. E não só isso. Manchar a minha imagem, né, ser origem de surtos alimentares, tudo isso faz com que eu perca credibilidade perante os meus clientes. Os cuidados com as matérias-primas também me mantêm em dia com a fiscalização sanitária. Se a fiscalização visita o meu estabelecimento e tiver alguma matéria-prima vencida ou em maior estado de conservação, eu posso receber multas. E não só isso. Posso ser interditado e também posso ter minha credibilidade manchada. Eu sei o quanto que você tem buscado, né, ter bons clientes, fidelizar os seus clientes e aumentar a sua credibilidade, a sua marca na sua região. Com certeza você tá em busca disso. E basta um pequeno deslize pra que você desmorone com toda essa confiança que você tem lutado tanto, né, pra conquistar. Então, todo cuidado é pouco com as matérias-primas porque a gente pode sofrer transtornos aí, não só com a vigilância, mas também com consumidores e manchar a nossa marca aí por um pequeno deslize. Então, muita atenção com as matérias-primas que você adquire. E também em relação aos seus serviços. Qual tipo de serviço que você oferece? Você tem entrega, é buffet, é alacate? É em shopping, né, onde a pessoa é atendida num balcão? Como que funciona? Como que é o seu cardápio? Ele é um cardápio funcional? É um cardápio que te dá lucro? Ou tá te dando prejuízo? É muito importante que você analise o seu serviço. E use a estratégia quando for necessário pra melhor atender o seu cliente. Também uma nova dica. Ouça a opinião dos seus clientes, porque eles podem te dar muitas estratégias aí pra melhorar o seu negócio. Então, fique atento aos três pilares do bom funcionamento de um estabelecimento que vai fazer com que você tenha sucesso aí nas suas vendas. São as operações, a sua equipe e os seus produtos e serviços. Tudo isso tem que estar muito alinhado pra que no final você tenha os resultados, o sucesso do seu estabelecimento e tanto busca. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e clica no sininho pra ativar as nossas notificações. Nossa série vai ter vídeos novos toda quarta-feira, então fique de olho aqui no nosso canal. Até lá!